Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos apresentar um multímetro lançamento da Manstur. Esses multímetros tem cada vez surpreendido mais aí pela qualidade e pela pelo preço, né? Eles praticamente tem baixado de preço em relação aos modelos equivalentes e sempre com algum recurso a mais. Esse daqui tá surpreendendo aqui já pela aparência e pelas características. Então, vamos dar uma examinada nele aqui e ver o que que ele traz. Tem com um manualzinho de instruções. É um RMS parece um celular tem uma tela LCD aqui de quatro ponto quatro polegadas e alguns botões touchscreen aqui ele tem uma bateria de lítio embutida pode ser trocada mas ela é fixa recarregável de modo que você não precisa ficar trocando pilha isso é bastante interessante e o carregamento é USB cê vai conectar USB vai carregar ele vai ter uma operação mínima de dez horas aí por dia ligado, né? O que dá pra você carregar como se fosse um celular e caso a bateria fique ruim com o tempo, você pode substituir, tem um acesso aqui direto, OK? Tem mais que vem aqui, dá uma olhadinha nos acessórios, OK, vem um termopar tipo K, já que obviamente ele tem medida de temperatura e um par de pontas de prova. Bom, ele é um seis mil contagens, True RMS, bastante completo, inclusive com medidas de corrente, de corrente contínua e alternada. Alguns modelos desses mais fininhos assim, a gente às vezes não tem nem a escala de corrente, mas esse aqui tem. Pra ligar, você segura aqui o touch por dois segundos e ele liga com uma tela bem ampla, realmente bem visível, um belo de um bar gráfico em cima, a função, ele é smart, né? Então, a função é automática, é interessante, ó, vou dar um aproximar aqui. Ele fica aqui com essa bússola aqui rodando nessas três funções aqui, que basicamente é de tensão, resistência e o de continuidade, né? Ele fica circulando aqui porque ele tá na função alto e inclusive ele indica quais são aqui, ó, os bornes que você precisa usar. Então, nesse pra essas funções, você vai usar esse borne aqui da direita, que tem as principais funções e o comum que é aqui o do meio, os borne estão aqui embaixo, pra evitar que você conecte errado, né? Provavelmente isso daqui deve ser o de corrente e aí ao selecionar a corrente, ele deve partir pra acionar, acender aqui esse bom. Bom, nessa função aqui, nesse botão aqui, você pode colocar também em outras funções. Agora eu fixei, por exemplo, em capacitância. Então, tá? A setinha, ele tá indicando capacitância. Mais um toque, ele volta aqui pra VFC. O VFC, não é UFC, como parece, né? O VFC é uma medida muito interessante, ele tem um filtro baixa aqui que permite fazer medidas, por exemplo, de sinais ruidosos e com frequência variável, né? Por exemplo, sinais de PWM, medidas de controle de velocidade de motores, onde você tem muita interferência. Você utilizando o recurso do VFC, você consegue fazer a medida com a partir de um filtro e ter o valor real de amplitude RMS medida por esse instrumento com esse filtro, já que é muitas vezes muito difícil de medir essa amplitude num sinal ruidoso que tem componentes de alta frequência em função do funcionamento do motor. Então, é uma função bem bacana mesmo. Colocando aqui de novo, voltamos para o alto, OK? Então tá lá. Capacitância, VFC e alto, onde ele vai ficar na função automática. Aqui você também tem a função NCV, que é aquela função de medida de de energia sem contato, né? Que a gente já mostrou aqui algumas vezes. As demais funções que você não tem a a possibilidade de fazer automático, né? Você vem aqui direto na tecla power com toque e aí você troca as funções. A primeira função aqui, vamos lá. AC, tru RMS, diodo, já foi ali pra diodo, capacitância, volta pra capacitância aqui também, frequência em Hertz, ele mede até oito megahertz, corrente, corrente aqui em miliampéres, escala em miliampéres, interessante, né? DC depois miliampéres, tru RMS, AC, temperatura em graus, ele tá medindo a temperatura ambiente aqui, graus Celsius e depois temperatura em Fahrenheit com mais um toque, OK? Medindo aqui em Fahrenheit. Voltou, ele volta pra alto, OK? Sendo que no alto ele vai detectar sozinho as medidas. Vamos lá partir pra alguns testes, algumas medidas com ele. Uma coisa que eu esqueci de mostrar que ele tem uma lanterna aqui também, né? Agora é muito comum nesses multímetros. Basta você pressionar aqui por dois segundos e ele acende a lanterna, OK? Pressionou de novo por dois segundos e ele apaga. Então, vamos lá, vamos fazer a medida aqui no meu primeiramente aqui no meu padrão de tensão, dois e meio, cinco, sete e meio e dez volts, OK? Então, começando com dois e meio, tá no modo automático, então, tanto faz aqui. Lembrando, pessoal, que eu tive uma boa experiência com os componentes enviados pela UTSource. UTSource é uma loja global de componentes eletrônicos, inclusive com aqueles mais difíceis, aqueles raros componentes que às vezes você precisa. Dá uma olhada na quantidade e variedade de chips que eles têm, entre componentes passivos, ativos, tem FPGA, conversores analógicos, digital, vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse. Voltando pro nosso vídeo. Eu posso botar direto aqui e medir os meus dois e meios, dois e meio volts, tá medindo lá corretamente. Cinco volts, sete e meio agora. E dez. OK. Boas medidas dentro da tolerância. Padrão de tensão DC. Agora direto aqui eu vou colocar o meu padrão de resistência de sete ponto quarenta e nove K. Vou colocar direto aqui sete ponto quarenta e nove K e ele botou lá sete ponto quarenta e sete medindo dentro da tolerância também K diretamente. E capacitância ele não é automático, né? Então a gente pode vir aqui e optar direto aqui por capacitância e vamos jogar aqui uma capacitância padrão também de trinta e nove ponto cinquenta e sete nano. Trinta e nove ponto cinquenta e sete nano. OK. Aqui. Tá lá. Trinta e nove ponto oitenta. Isso. Um pouquinho acima, mas dentro da tolerância também. Medidas relativamente bem precisas pra esse multímetro. Vou medir agora o AC. Vamos botar aqui no no meu variac e eu vou botar uma tensão variável em AC. Aí eu vou voltar aqui pro pro alto, OK? Vou voltar pro alto. Esse aqui é o NCV. Voltamos pro alto e vamos botar um AC direto aqui, ó. Direto nele. OK. Eu vou até cento e vinte e sete com ele. OK. setenta e nove, oitenta, noventa, cem. Passei um pouquinho aqui. OK. cento e vinte e sete. cento e vinte e sete. Aqui o bar graf subiu um pouquinho. ele não dá uma indicação de frequência aqui nessa medida, embora ele tenha a medida de frequência, né? Deixa eu mudar aqui, ó, vou fazer o seguinte. Vou botar em em frequência. OK, colocamos em frequência. Vamos ver aqui a medida do sinal da rede elétrica. Cinquenta e nove ponto noventa e nove hertz. OK, sessenta hertz. Aí, sessenta hertz cravou agora a frequência da rede elétrica, OK? Segundo o manual, ele mede até oito megahertz, né? A gente pode até fazer um teste aqui e verificar o alcance de frequência dele. Muito bem, ainda na escala de frequência, eu vou colocar um aqui com o meu gerador de funções, de um quilômetros, vamos subir rapidamente aqui, vamos subir rapidamente para um megahertz, um megahertz, um ponto zero 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 megahertz, vamos botar então cinco megahertz, OK, cinco vírgula zero zero três e oito megahertz é o fundo de escala dele, né? Oito ponto zero zero megahertz, vamos tentar subir um pouquinho mais, nove megahertz, mediu, vamos a dez, mediu também, vamos a quinze, caramba, ele tá muito além do spec aqui, vinte, trinta megahertz é, tá muito acima, tá medindo trinta megahertz aqui, trinta ponto zero um, tudo bem, não tem dígito com precisão ali pra você ver, a resolução é baixa nessa nessa frequência elevada, mas você consegue ter uma boa noção, vamos arriscar aqui cinquenta megahertz? Ah, ainda não mede, cinquenta não mediu, mas também aí quarenta megahertz. Também não. OK. Trinta megahertz é o topo aqui, tá excelente, né? Segundo manual ia até oito. Então, tem uma ótima resposta aqui. Lembrando que sinais em truMS ele lê até um kilohertz tru RMS, OK? Então, essa aqui é a medida de frequência de um sinal avulso, não é a medida tru RMS que ele faz da amplitude que ali tá limitado a um quilohet, OK? Outras funções importantes é a função NCV, eu vou aproximar aqui do cabo de força pra gente checar, ele indica e dá um bip, o bip é um pouco baixo, OK? Mais ó, aproximou aqui do cabo, ele detecta a presença sem contato de energia, função NCV, OK? A função de continuidade, a gente também tem, vou botar aqui, ah, pode ser na função alto mesmo, ele já consegue fazer continuidade na função alto, vamos voltar aqui pra função alto, OK? Função alto e OK. Não, não tem velocidade, cê tem que encostar aqui pra disparar, tá aqui a função de continuidade, OK? E a última função que a gente ainda não viu aqui é a função de temperatura, ele vem com esse termopar medindo de menos vinte a mais mil, OK? Então, vamos colocar aqui é na própria entrada normal aqui do das pontas de prova aqui e aqui e obviamente a gente escolhe a escala de temperatura, celsius. vamos lá, vamos, OK? Medindo aqui na ponta, vamos esquentar aqui, beleza. Soltou. Começa a esfriar. Ok? Funcionando bem a escala de temperatura também. Bem completo. Ok, pessoal? Bom, com relação às especificações, ele faz mil volts DC, setecentos cinquenta volts AC, resistência até sessenta mega, capacitância até sessenta mil microfarads, freqüência segundo ele até oito mega, mas a gente conseguiu ir acima e a temperatura até de menos vinte a mil, ok? E a corrente em miliamperes até quatrocentos miliamperes, tanto AC quanto DC. Ele não tem escala de corrente alta, até quatrocentos miliamperes, o que já pode ajudar bastante em medições de eletrônica. Então, esse aqui é o modelo C vinte e um da é um modelo Smart, um dos mais recentes, saiu há pouquíssimo tempo, me pareceu, ele é bem leve, isso aqui cabe no bolso tranquilamente e ele é muito em conta, tá? Ele tem um preço bem baixo, dá uma checada lá, eu vou deixar o link aqui embaixo pra checar aí quanto é que ele tá atualmente na Banggood, mas o valor é bem em conta, bem mais barato que os outros que tem por aí e muito completo, uma tela muito boa, bem visível, a vantagem de usar a bateria recarregável e todas as escalas principais aqui disponíveis e algumas extras como a leitura VFC e a leitura sem contato também de energia NCV que você pode fazer. Além da praticidade aqui de poder de poder usar um equipamento bem completo e bem compacto. Ok, pessoal? Bom, é basicamente isso que eu queria mostrar com relação a esse review desse novo lançamento. Se gostarem, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e até o próximo vídeo, um grande abraço.